Fala rapaziada, estamos juntos aqui para mais um vídeo, esse vídeo aí vai ser bem rápido para explicar para vocês como conseguir as esferas do dragão aí de forma bem simples, beleza? Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e já comenta aí quantas esferas do dragão vocês têm atualmente, beleza? Por enquanto eu não tenho nenhuma, então tá complicado para o meu lado, tô sem sorte a princípio, mas vamos lá galera! Então, para você conseguir pegar esse esferas do dragão, você tem que usar o código de uma pessoa, ou seja, eu tenho que ir lá escanear o código Ah Léo, mas eu não tenho nenhum amigo pessoalmente que joga Dragon Ball Legends, como é que eu faço? Simples, você vai entrar no Discord, isso mesmo, aí eu vou colocar o link aqui do Discord do Senpai Indica, que é meu irmão Então lá no Discord dele vai ter a aba lá, Sheilong, ou seja, o chat do Sheilong, que lá todo mundo fica trocando os códigos Fala assim, mano tem código aí, vou mostrar a imagem para vocês E aí você vai lá, pede o código da pessoa, e aí você escaneia, e aí consegue talvez pegar uma esfera do dragão ou não, entendeu? Então mano, é bem simples, bem rápido de você fazer no dia, chega lá no Discord, entra lá na aba do Sheilong e pede o código Só assim, bem tranquilo, entendeu? Sem problema nenhum, não vai te dar ban, nem nada Então é a forma oficial, a forma mais fácil de você fazer, show galera? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e já comenta aí como é que está a sua expectativa para esse Sheilong Valeu gente, tamo junto, o link vai estar fixado aqui nos comentários, apareça lá, é nóis